Uma motocicleta adulterada foi recuperada pelo 20º Batalhão da Polícia Militar lá da cidade de Curral Novo. Assunto para o Tony Black, que tem todos os detalhes a respeito dessa ocorrência. Não é isso, Black? A polícia está trabalhando em todo o estado do Piauí. É com você. É verdade, minha preferida, Três Oliveira. A polícia trabalhando exatamente para tirar de circulação aqueles que estão aprontando. E é o que aconteceu lá em Curral Novo, que é a jurisdição do 20º Batalhão de Polícia que é comandado pelo Coronel Félix. E uma motocicleta completamente irregular, inclusive tem uma lá em Brasília com as mesmas anotações, com o mesmo chassi, não pode. Cada carro tem o seu motor, tem o seu chassi, tem a sua documentação. E lá estava acontecendo um evento, quando a polícia desconfiou exatamente de um homem que, quando observou a presença da polícia, ele saiu rapidamente do local, inclusive esquecendo o capacete, esquecendo vários objetos que ele portava no momento. Ele foi levado sim para a central daquela cidade. Mas quem tem detalhes mesmo e vai contar a história, como ela aconteceu, para a gente aqui não correr o risco de estar dizendo o que realmente não foi noticiado. Vamos trazer a palavra do comandante Coronel Félix. Ele tem detalhes desta ocorrência. Policiais militares do 20º BPM da cidade paulistana apreendem motocicleta com sinais identificadores e adulterados durante eventos festivos na cidade de Curral Novo do Piauí. O efetivo policial militar estava desenvolvendo atividades de policiamento ostensivo no evento da 4ª Cavalgada na cidade de Curral Novo do Piauí, quando verificou a motocicleta Honda CG-160 Fan de placa SGO 4F64, Brasília, estacionada na via pública, apresentando nítidos sinais de adulteração no chassi. Ato contínuo, foram realizadas algumas pesquisas através dos aplicativos policiais, sendo possível verificar que havia uma outra motocicleta com as mesmas características na cidade de Brasília, conforme relato do proprietário, que confirmou a informação através de ligação telefônica que a verdadeira motocicleta estava na sua residência, em Brasília. Diante das irregularidades, o veículo, a motocicleta de placa SGO 4F64, Distrito Federal, foi devidamente conduzido com o proprietário, um homem natural de Simões, com 40 anos de idade, até a Delegacia de Polícia Civil de Simões, a fim da realização da perícia metalográfica. Aí mais um trabalho que foi realizado pelos policiais militares do gesto BPM da cidade paulistana. O que eu fico por aqui? Ô Black, obrigada pelos detalhes. Eu te encontro amanhã com muito mais aqui dentro da nossa programação, no mais um excelente dia a você.